Oi meus amores! Bom, tô começando mais um vídeo pra vocês. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jéssica. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E bom, gente, eu falei pra vocês que eu ia mudar e tem muita gente perguntando Jéssica, você já mudou? Jéssica, que dia que você vai mudar? Um monte de pergunta. Bom, gente, calma, calma. Eu só vendi a casa, eles ainda estão negociando. Amanhã o meu cunhado vai vir aqui pra Ankara pra poder acabar de negociar com o banco, com o moço, pra poder arrumar uma penca de papel, não é tão rápido assim. E a gente só vai começar a olhar a casa e fazer as coisas depois que já tiver tudo assinado, depois que já tiver tudo certinho. Eu e o Mohanty, a gente já olha algumas casas nos sites, mas a gente vai evitar ficar andando muito. A gente vai escolher as melhores e vai tentar ir no mínimo de lugar possível, sabe? Eu e o Mohanty, a gente tá orando, pedindo a Deus, pra Deus iluminar, pra gente achar um lugar de primeira, sabe? Sem precisar de ficar andando muito. Aqui na Turquia, gente, o coronavírus já tá controlado. Eles tomaram muitas medidas, o governo tomou muitas medidas, então conseguiu dar uma controlada no coronavírus. Mas assim que começa a abrir os lugares de novo, assim que as pessoas começam a circular novamente, os casos começam a aumentar de novo. Então todo cuidado é pouco. Mesmo aqui já estando bem controlado, a gente tem que tomar bastante cuidado. E bom, gente, ontem eu não aparecia aqui no canal porque eu tava fazendo faxina na casa. Eu tava jogando um monte de coisa fora, um monte de coisas desnecessárias. Não sei se com vocês é a mesma coisa, mas, gente, acumula uma quantidade de pote, de coisa. O dia que eu tiro pra limpar a gaveta, limpar as coisas aqui em casa, sério, saiu um monte de sacola de um monte de trem que eu nem sei porque que tava guardado. Então ontem eu não apareci aqui porque eu tava fazendo a faxina, a limpeza. Aqui, gente, já tá bem estilo, assim, de mudança. Eu tô começando a organizar a nossa mudança aos poucos. Então ontem eu fiz uma faxina pra jogar tudo desnecessário fora. E assim que meu cunhado fechar o contrato direitinho da venda da casa, aí sim eu vou começar a organizar a mudança, mostrar tudo pra vocês. Bom, eu não sei se vocês lembram, aqui nessa sala, gente, eu tinha um escritório que ele ficava aqui. Eu tava até gravando bastante vídeo pra vocês aqui nesse escritório. Ih, Jessica, o que aconteceu com o escritório? O que aconteceu com a mesa do escritório? Bom, gente, nós vendemos. Já tem um tempo que eu e o Mohamed nós começamos a fazer isso, vender algumas coisas aqui de casa. Esse escritório, ele era super novo, tá? Ele tava super novo. E eu tava até usando ele bastante, aproveitando ele bastante. Mas na hora que eu fiquei sabendo que a gente ia mudar de novo, eu falei, Mohamed, vamos vender porque vai estragar. Toda mudança que a gente tem estraga móvel. E ele já era a segunda vez que ele tava vindo de outro lugar. Então era um móvel de escritório super bom, uma madeira muito boa, muito bonito. Mas que com essa coisa de mudança, ele ia estragar e ia perder muito valor. E como a gente vai mudar pra uma casa bem menor do que essa, não ia ter nem espaço pra ele, né? Então a gente decidiu vender, agora que tá vazio, não tem escritório, não tem mais nada. Eu e o Mohamed, a gente tá tentando ser o máximo minimalista possível. Por causa dessa questão de ficar mudando de cidade, mudando de casa, o melhor é ter menos, sabe? Quanto menos você tiver, melhor. Porque mudança dá muito trabalho. Quanto mais coisa você tem, mais trabalho dá. O frete fica mais caro. Então o Mohamed já vendeu vários livros dele. Porque, gente, na nossa mudança, o que mais pesa são os livros. Sério, sério, gente. Livro pesa demais. Mas, geralmente dá quatro malas de livro e elas são muito pesadas, sabe? Pra carregar, pra levar e tudo. Então eu e o Mohamed, a gente tá assumindo uma vida bem minimalista, sabe? Com o menos possível de coisa. Essa mesa aqui, gente, a gente colocou pra vender, mas ainda não conseguiu vender. Eu vou até ligar a luz aqui pra vocês verem essa mesa. Ela é muito bonita, sabe? As cadeiras dela também é muito bonita. As cadeiras eu coloquei na cozinha, porque minha sogra e meu cunhado vão vir. Então eu coloquei lá na cozinha. Mas essa mesa aqui, gente, ela é de madeira, sabe? Uma madeira bem boa. E ela fecha e vira uma mesa de seis cadeiras. E aqui ela já tá aberta, tá? A gente abriu aqui e vira uma mesa de oito cadeiras. A madeira dela é muito boa, é grossa. Essa cor aqui é muito bonita. As cadeiras dela também são muito bonitas. Dá até dó de vender, mas, gente, eles já estragaram essa mesa também. Essa parte aqui da abertura, eles não souberam encaixar e estragaram ela. E assim, gente, essa mesa na minha casa fica só acumulando poeira. Porque a gente não janta aqui, a gente não toma café aqui, a gente não faz nada aqui. A gente faz tudo na cozinha. Eu só uso essa mesa quando vem visita, sabe? E na minha casa praticamente não vem visita. A única visita que vem é a minha sogra. Mesmo assim, ela só vem porque ela tem que ir pro hospital. Porque se fosse só pra vir pra passear, ela não vinha. Então, assim, uma mesa bonita, cara dessa, fica à toa. E por isso que a gente tá tentando vender. Outra coisa também que a gente já vendeu foi a nossa máquina de lavar louça. Vocês lembram? Nos primeiros vídeos que eu fazia aqui no canal, eu tinha mostrado pra vocês a minha máquina de lavar louça. Eu ficava aqui, gente. Nesse lugar aqui, ó. Tem um vazio aqui, que era a máquina de lavar louça. Quem me assiste aqui desde o início, lembra que na primeira casa eu falei sobre a máquina de lavar louça e tudo, que eu não era muito acostumada. Depois eu acabei acostumando. Mas, gente, essa máquina de lavar louça, ela tem um grande problema. Aqui em casa são só duas pessoas, hein? Então, no dia a dia, não surge tanta vasilha, né? E o que que acontece? Pra eu ligar a máquina, a máquina tem que tá cheia. Porque senão não compensa. Vai gastar água à toa, ela esquenta a água, né? Vai gastar sabão à toa, tudo à toa, tipo, pra dois pratos, dois copos. Aí não compensa. Aí o que que acontecia quando eu queria usar ela? Eu tinha que ir acumulando um monte de coisa suja. E começava a dar cheiro, sabe? Porque mesmo que a gente passe uma aguinha, né? E tira toda a comida, tudo, ainda dá aquele cheirinho de coisa suja. Então, eu nunca animava a lavar as coisas nessa máquina, sabe? Eu sempre preferia lavar com a bucha, mesmo normal, igual a gente faz no Brasil. E aí eu usava a máquina só pro dia que via visita, né? Porque aí era muito prato, muito talher, muita coisa. Aí eu usava a máquina. Gente, eu vou sentar aqui na mesa porque eu não tô com o meu braço cansado de segurar esse telefone. Bom, gente, eu tive que sentar aqui porque o meu braço tava doendo de tanto segurar o celular. Mas, enfim, a máquina de lavar louça eu só usava quando via visita, né? Porque aí tinha muita panela, muita coisa pra lavar. E nessa nossa última mudança pra essa casa, eles deixaram ela cair, eu acho, aconteceu alguma coisa e quebraram a porta dela, sabe? Aí o Mohamed chamou um cara pra arrumar e tudo, mas aí o preço que ele tava cobrando pra arrumar, tipo, nem ia compensar, sabe? Aí o Mohamed falou, ah, você quer levar ela? Eu te vendo. Aí o cara quis levar, pagou, levou e pronto. A gente ficou sem a máquina de lavar. E a gente vendeu também a televisão. A televisão já tava muito tempo parada. Eu e o Mohamed, a gente não assiste televisão. O Mohamed odeia os jornais da Turquia. O Mohamed não gosta de futebol. O Mohamed odeia as novelas da Turquia. Então ele nem ligava a televisão, nem olhava pra televisão. Eu também não ligo muito pra televisão, sabe? Eu gosto mais de assistir filme e tudo, eu não ligo muito pra televisão. Então a televisão, nossa, gente, ficava parada. Ficava lá parada. Ficava tão parada que eu nem sabia como é que ligava a televisão. A única pessoa que assistia a nossa televisão era minha sogra, só no dia que ela vem pra eu poder ir no médico. Era a única pessoa que ligava a televisão. Aí a gente falou, bom, vamos vender essa televisão porque não tá prestando pra nada. Ninguém assiste, fica aí à toa. A gente só fica carregando peso de mudança pra lá e pra cá à toa. Ela vai acabar quebrando e depois a gente não vai poder nem vender. Então vamos vender. Vendeu a televisão também. Aqui, gente, tem um site, igual aqueles sites que tem no Brasil, sabe? De vender coisa que já tá usada. O Muhammad tem uma conta e ele coloca várias coisas pra vender, sabe? Tudo que a gente vê que não tá usando, a gente põe pra vender lá. Então com isso a gente tá ficando cada vez mais minimalista. Falei com o Muhammad, daqui um dia a gente vai ter só uma cama, um fogão, geladeira e máquina de lavar roupa. Não vai ter mais nada. E a mesa, né? A mesa também é importante com as cadeiras. O resto vai ficar tudo por aí. E, gente, é super engraçado a reação dos turcos quando eles veem a nossa casa. Aqui na Turquia, gente, eles têm a cultura de ter a casa muito, com muita coisa, sabe? Os turcos, eles gostam muito de casa. Então as mulheres turcas, quando elas vão casar, elas querem ter tudo, sabe? Tem que ser tudo chique, tudo combinando. Elas gostam de lustre, gostam, né, de tapetes bonitos. Elas gostam de cortinas chiques, sabe? Eles amam essas coisas. E, tipo, uma casa tá toda mobiliada, toda, sabe? Cheia de tereco-teco. É o normal aqui da Turquia, sabe? É o que todo mundo tá acostumado. Geralmente na Turquia eles têm uma sala de estar toda chique, assim, só pra mesmo receber visita. Nessa sala de estar vai ter uma mesa, né, tipo de copa, só pras visitas quando vierem jantarem ou tomar café da manhã e tudo, naquela sala toda chique. E eles têm uma outra sala, que é a sala de ver televisão, que é onde tem o sofá, televisão e tudo. É claro, né, gente, não é todo mundo assim, mas eu tô falando o pessoal da família do Mohamed. Gente, 99% das casas são assim. E eles têm muito aquela questão de ter jogo, sabe, de mesa de jantar, que são os talheres, tudo quanto é coisa, assim, muito chique, sabe? E tem os pratos e os copos, tudo, das pessoas da casa comer, que são as coisas mais velhas. E tem os da visita, que fica sempre nessa sala mais chique e guardada pra quando vier visita, sabe? Eles só usam quando vem visita. Que são os copos, os pratos, tudo mais chique, tudo mais bonito. E assim, gente, na maioria das casas, do pessoal da família do Mohamed sempre tem o quarto de visita, sabe? Sempre tem muita coisa, muita coisa mesmo. Até na casa da minha prima, que ela é solteira, mora sozinha, gente, a casa dela é toda imobiliada. Todos os quartos têm cama, ela mora sozinha e cheia de imóvel. Por que isso, gente? Porque eles têm essa cultura da visita, né? Muita gente vai visitar, então o pessoal dorme na casa do outro. Então, por isso que todos os quartos são imobiliados, tem cama, tem tudo. E é super engraçado, gente, quando os turcos, né, vizinhos, qualquer pessoa vem aqui em casa, eles ficam assim, sabe? Tipo, meu Deus, eles não têm imóveis. Eles ficam assim, meu Deus, nossa, eles não têm imóveis, a casa tá vazia, sabe? Eles ficam meio chocados, assim. E mais chocados ainda, porque a gente fala, não, e a gente ainda tá vendendo ainda. Nós quer menos imóveis ainda, né? Não quer essa quantidade de imóveis, não, gente, que é uma casa limpa. Até o Mohamed Yonso tava conversando com a minha cunhada no telefone. Aí ela tava falando, nossa, gente do céu, daqui a um dia vocês não vão ter mais nada. Vocês estão vendendo é tudo. Vai vender a Belo, vai vender tudo. Ela também acha super engraçado, sabe? A gente não ter essa necessidade de ficar tendo um monte de coisa entulhada, sabe? Eles não dão palpite, sabe? Não falam nada. Mas a gente vê que o povo fica meio assim, sem entender, sabe? Falando, nossa, mas por quê? Por que que os dois não ligam pra isso? Eles ficam meio sem entender, sabe? Meio em choque, assim. Por que que a gente não liga pra essa coisa de ter muitas coisas? Sério, gente, a maioria do pessoal da família do Mohamed, eles gostam mesmo, sabe? De ter muita coisa. Até quando eu casei com o Mohamed, ele gostava de comprar muita coisa, sabe? E aí eu fui cortando ele, falei, não, para, não preciso de comprar tanta coisa assim. Eles têm uma mania de querer comprar muito, sabe? Comprar as coisas demais. E aí o Mohamed foi tendo essa convivência comigo e agora ele tá quase pior que eu, sabe? Ele tá bem no estilo minimalista mesmo, de ter só o necessário. Agora você vai me falar, Jéssica, mas por que essa coisa de vender, de ter só o necessário? Gente, é pra gente poder ficar mais livre, sabe? Ficar mais tranquilo. Por que uma mudança com poucos móveis, com só o necessário, é super mais tranquilo de organizar, é super mais tranquilo de fazer. Então a gente fica livre pra poder ir pra outra cidade tranquilo, sem precisar de ficar com preocupação. Nossa, tem mesa, tem não sei o que, tem não sei mais o que. É tanta coisa que a gente fica desorientado. Então quanto menos coisas a gente tiver, melhor pra gente. Porque a gente fica mais tranquilo. É só juntar as tralhas e ir embora, né? A gente não precisa de ficar com tanta preocupação, sabe? Ai meu Deus, tem que arrumar um carro grande, porque tem que caber tudo, é muita coisa, não sei o que. Eu acho que depois da gente ter mudado tantas vezes, a gente acabou entendendo o que realmente importa, sabe? O que que realmente é necessário pra gente. E sério, muita coisa a gente vê que não tem a mínima necessidade. Agora tá faltando a gente vender o armário, né? A gente colocar a televisão, porque a gente vendeu a televisão. Falei com o Mohamed, a gente devia ter vendido o armário junto, mas ele não pensou. Então agora tá faltando vender o armarinho, né? De colocar a televisão. Essa mesa também, a gente, né? Tô tentando vender, ver se vai vender. E assim, gente, o que a gente for vendo que não tem necessidade, a gente vai vender mesmo. Vão ficar livre. A vontade de mudar só com a roupa do corpo, né? Pra não precisar de ter tanta coisa. Mas, gente, eu acho que vai ser semana que vem mesmo a nossa mudança, se amanhã tudo der certo. O meu cunhado tá vindo com a minha sogra, porque ela tem médico e ele já vai resolver essa questão do papel da venda da casa. E a minha sobrinha também tá vindo, gente. Ela mandou uma mensagem pra mim. Jéssica, eu vou chorar de alegria. Eu falei, por quê? Porque eu vou ir na sua casa, eu vou abraçar a Bela e não vou soltá-la nunca mais. Ela é apaixonada com a Bela. Ela falou que vai abraçar a Bela e não vai soltar a Bela nunca mais. Ela tá toda empolgada pra vir, eles devem vir amanhã. Então se eu sumir aqui uns dias, vocês já sabem que é porque eu tô com visita em casa. Vou ficar dando atenção pra eles, principalmente pra minha sobrinha. Quando eu tava no Brasil, gente, ela me mandava mensagem todo dia, falando Jéssica, vem embora, eu tô com saudade, vem embora, não sei o quê. Gente, ela me mandava mensagem todo dia. E aí eu cheguei e em seguida já teve esse negócio do corona, né? E aí eu não pude ver ela, não pude ver ninguém. Então agora que eu vou ver ela, depois de tanto tempo, né, sem ver ela. Ela também tá em quarentena, gente, já tem quase dois meses. A minha sogra também, porque minha sogra também é do grupo de risco, né? Ela teve câncer, tá fazendo tratamento ainda. Então eles vão ficar aqui sem problemas, porque eu tô de quarentena também, eles também. Então não vai ter problema nenhum. Mas é isso, gente. Eu só tô atualizando vocês aqui do que que tá acontecendo, né? Senão daqui a pouco vocês começam a me mandar um monte de mensagem. Jéssica sumiu, Jéssica aconteceu. Mudou ou não mudou? Fica todo mundo doido. Mas é esse o vídeo de hoje. Agora eu vou arrumar minha janta. Já tá quase na hora da janta. Tava claro, agora já tá escuro. Ó, o Rami chegou. A janta não tá pronta, ai meu Deus. E é isso, meus amores. Se você gostou do vídeo, não esqueça de dar um like. Não esqueça de deixar aqui os seus comentários. Eu amo ler os comentários de vocês. E se você não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever. Por favor, me ajuda. É só apertar o botão aqui e... Só isso. É facinho. Fiquem atentos, porque semana que vem, provavelmente, a gente vai ter vídeo de mudança, procurando casa, enfim. Eu acho que vai ser semana que vem mesmo, que nós vamos conseguir fazer tudo. Então ativa todas as notificações pra você não perder nenhum vídeo. Porque a gente vai fazer muito, muito, muito vídeo pra vocês. Então é isso, meus amores. Muito obrigada por assistirem mais esse vídeo. Beijo grande. Até o nosso próximo vídeo. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho